Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete que eu vou usar todos os quadradinhos de 11 por 11, tudo o mesmo tamanho e vai ter cinco cores diferentes, daí todos eles eu risquei aqui no meio, não precisava ser em todos, porque um vai ser costurado em cima do outro, mas eu já risquei todos, porque quando eu corto, eu pego a régua grande e já corto vários assim, eu já deixo tudo riscado lá, daí eu risco aqui no meio de todos, tem oito de cada cor, daí vai ser costurado, por exemplo, quatro amarelo com quatro verde, depois o outro amarelo vai ser costurado com outra cor já, vai ser assim, então agora eu vou separar as cores que eu vou costurar ali, então quatro verde, quatro amarelo, aí vai ser assim ó, tem quatro verde e quatro amarelo, esses daqui vão ser costurados juntos, um em cima do outro aqui, assim, daí eu vou fazer um lado do tapete que vai terminar, começar com amarelo e vai terminar com amarelo do outro lado, daí aqui vai ser, é só seguir essa ordem aqui, quatro amarelo, quatro verde, daí esse verde aqui, eu vou costurar com quatro azul ó, quatro azul, e o outro azul que sobrou, eu vou costurar com quatro vermelhinho, e o vermelho eu vou costurar com esse de joaninha, e o de joaninha com esse de amarelo aqui ó, não sei se deu para entender, mas depois de costurado vai dar para ver bem certinho, então eu vou começar com esse aqui, eu vou costurar todos, ó, todos eles estão com risco aqui, encosta o pé da máquina no risco da caneta, do outro lado aqui também encosta o pé da máquina, fazer a costura bem reta aqui para ficar bom, daí aqui a gente corta no meio, e esse tecidinho sempre direito com direito, daí aqui eu já deixo cortado essa pontinha aqui, ó, fica tudo assim esses daqui, daí vai dar oito dessa cor desse jeito que tá aqui ó, oito desse, costurando esse resto aqui, e aí Agora eu vou montar ele aqui em cima dessa mesa, vou mostrar. Começa assim. A primeira fileira é assim. Ó, daí aqui ele forma um triângulo vermelho e um triângulo dessa joaninha. Ó, triângulo, triângulo, ó. Um triângulo com joana, um amarelo. Com joana, amarelo. Acho que não vai caber todos ali, mas eu deixo mais ou menos aqui em cima, assim, pra saber que é ali. Ó, agora vem. Aqui forma um triângulo, aqui também. Com vermelho e com joaninha. Aqui vou deixar em cima, que não cabem todos, mas é um triângulo também, ó. Ó, aqui forma um triângulo azul e vermelho. Ali vou deixar em cima, porque não tá cabendo tudo aqui. Ó, um triângulo azul pra lá e um pra cá, ó. Tem um vermelho pra lá. Eu quero terminar com amarelo também ali. Esse daqui eu vou deixar aqui, que depois eu vou continuar. Ó, aqui, lá termina com amarelo, aqui começa com amarelo. Ó, vai ficar assim, ó. Quem não sabe muito bem, dá até pra tirar uma foto do jeito que tá aqui, que daí dá pra ficar olhando pra fazer. Ó, eu faço o desenho pra mim fazer, ó. Só que daí as cores aqui, eu não tinha todas as cores. O marrom é esse de joana ali, ó. Ó, daí faço os quadradinhos, né, tanto de quadrinho. E daí, quando qualquer dúvida, eu olho aqui. Que daí é mais fácil. Vou costurando de dois em dois, fileira por fileira ali. Você tem que cuidar pra não errar na hora de colocar ali. E aí Amém. 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 Agora eu vou fazer as costuras assim. Já tá tudo certinho ali. Vou pegando aqui, pra não errar, pegando um cada vez. E aqui eu tenho que pôr bem, vou virar uma costura pra cada lado aqui. Não vai dar certo. Tem lugar que não dá muito pra tirar uma costura a cada lado. Daí eu deixo assim mesmo. Vou pegar aqui. Aqui eu vou pegar aqui. Aqui eu vou pegar aqui. Legenda Adriana Zanotto Ó, daí eu vou colocar hoje na base de matelacê, ó É 80 por 56 E daí aqui do lado eu vou fazer moldura amarela Pra combinar com esse amarelinho aqui, ó Agora aqui eu tenho que acertar bem o meio desse quadrinho Porque ele tem 5 quadros Daí, vou marcar aqui o meio Ó, tava bem no meio mesmo Ó, e daí aqui também, ó Daí eu faço primeiro essa costura aqui Depois vou costurando uma a uma, assim Ó, vou começar nessa costura aqui, ó Bem em cima do risco da caneta aqui Música Música Vou fazer a moldura com esse amarelo aqui, ó Vai dar continuação nesse aqui Vai ficar bonito E o acabamento daí eu vou fazer com verde Aqui eu cortei com 6 cm É, e o acabamento vai ser com 5 Primeiro eu vou fazer a de cima e a de baixo ali Depois os lados Agora o acabamento eu vou fazer com 5 cm Esse vidro desse verde aqui Aqui eu vou colocar uns dois dedos a mais Pra cada lado E aqui pelo comprimento do tapete Daí eu começo aqui Sempre pelo lado Esse aqui Daí eu vou virar do avesso Daí aqui eu coloco direito da faixa Com o avesso do tapete E aqui eu vou dobrar no meio E vou dobrar mais uma vez Assim E aqui eu vou passar um pouquinho E eu sempre faço mais uma costura do lado da primeira, encosto o pé da máquina na costura, daí só vou seguindo ali. Agora eu vou fazer esse de cima e o de baixo, que os dois lados eu já fiz. Daí aqui a gente dobra para baixo, bem encostadinho aqui. Aqui também dobra para baixo. E aqui também a gente vai dobrar no meio aqui, dobrar mais uma vez. E aqui também a gente vai dobrar no meio aqui. E aqui a gente acerta bem certinho também. Aqui também eu vou fazer duas costuras. Eu começo um pouquinho para frente para depois dar o retrocesso aqui. Aqui ficou bem colorido. Dá também para modificar, dá para fazer verde aqui também. Fica bonito também. Bem colorido. Vou mandar um beijo e um abraço para o nosso inscrito aqui. É Ana Cláudia da cidade de Marília, em São Paulo. E para minha cunhada Paula e para minha amiga Zezé lá de Salvador, da Bahia. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Muito obrigada para as pessoas que estão se inscrevendo, os novos que estão vivos. E que Deus abençoe todos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!